Olá, meus netos, tudo bem com vocês? Na verdade, eu ia fazer um Maquia e Fala, mas como estamos com visita em casa e eu acordei um pouco tardinha, então não deu pra gravar Maquia e Fala porque como vocês sabem, eu moro no interior, em uma rodovia então toda hora passa carro, tem cachorro latino, galo começa a cantar, galinha começa a garejar é completamente uma fazenda isso aqui, né? Entenda que você mora na roça e eu não sou visita pra quem me conhece, pra quem conhece produção aí, sabe que eu não sou visita, viu gente? É minha comadre agora, porque agora ela tá buchuda Então vem o nindezinho aí, né? Vem Serena por aí Ah, pois, né? Mas vamos continuar Então eu vou fazer aqui um bate-pau pra vocês, explicar um pouquinho o que que tá acontecendo em relação a esta novela Instituto Mix que, gente, fomos para a temporada 4 porque ainda não resolvemos Na primeira já tinha processado Vamos lá, pra quem tá chegando agora aqui no canal Eu trabalho com cabelo há 8 anos Mas, no ano de 2019, eu resolvi tomar um curso de cabeladeiro no Instituto Mix Eu pesquisei, eu olhei toda a instituição e resolvi que o Instituto Mix seria a melhor coisa a se fazer Gente, eu não quero falar mal, e não vou falar mal dos professores Dos funcionários Alguns, tá? Porque o meu problema não é com eles É a administração Pois é Quando eu fiz o vídeo falando que eu me matriculei no Instituto Mix Que eu tava feliz da vida Aquele vídeo que eu incentivei muitas pessoas a fazer o mesmo Gente, recebi tanto feedback nos comentários Tantos comentários falando que a instituição era ruim E que o pessoal tinha problemas com professores Que o pessoal tinha problemas com coordenação Mas isso aí é cada franquia, tá? Eu até respondi um comentário falando que Até então eu não tava tendo problema com o Instituto Mix A professora em si, Ruth E eu sou uma pessoa que, quando eu quero aprender uma coisa Eu tiro o sangue do professor Eu pergunto, tá? Eu encho o saco Não é à toa que eu falei isso em um comentário Falando, se você não perguntar ao professor O professor não vai te responder Se você ficar quieto na sala O professor não vai saber a sua dúvida Você que tem que perguntar E eu sempre enchi o saco de Ruth em relação a isso Quando eu tava com dúvidas E ela sempre me respondeu Professora, excelente Tudo bem Entramos em uma pandemia E eu tava no meio do curso No módulo de química Química não dá pra fazer online Só explicando a vocês Porque eu já tinha passado da parte teórica E tava já entrando na parte prática Lembrando que eu trabalho com cabelo há oito anos Eu quis tomar o curso Só pra se aprofundar Isso aí Pra aprender mais Saber mais as coisas ainda Então eu quis tomar o curso Pra poder me qualificar Na profissão Certo? Então Vem uma pandemia O curso ficou em recesso durante seis meses E depois voltou Quando a gente voltou A gente voltou Com poucos modelos Mas voltamos Teve o segundo Lockdown E tivemos aula remota Porque aí eu já tava Na aula de No módulo de Penteado Que é o último módulo Pra vir corte Beleza Só que Eu me mudei pro interior Mas Continuei indo Pra Salvador Fazer o meu curso Que meu curso Era dia de sábado Continuei indo Pra Salvador Fazer o curso Voltava pro interior novamente Só que Tem uma época Que dia de sábado Pra mim Tá ficando complicado Pra eu ir pro curso Que é o que eu fiz Pedir Para me colocar No Instituto Mix De Cajazeiras Porque aí então Onde eu estudava Era nos mares Porque eu morava Próximo aos mares Como eu mudei pro interior Minha mãe mora em Cajazeiras Eu morava em Cajazeiras Aliás E Eu pedi pra me colocar No de Cajazeiras Pra poder ficar mais perto E um dia de semana Então eu comecei A ter aula novamente Segunda-feira Com outra professora Eu vou ressaltar Eu vou ressaltar aqui Em relação A Ruth Eu tive meus problemas Com Ruth Tive Como todo aluno Tem que professor Mas ela sempre Foi uma boa professora A minha segunda professora Não tem nada Do que falar É uma excelente pessoa Qualquer hora Que eu quiser Eu posso chamar ela Tirar minhas dúvidas Que ela Vai me responder Amei A professora Isa Né E olha que a professora Isa Me fez gostar de corte Coisa Que eu Cheguei no curso Falando que Eu ia tomar O curso Ia terminar o curso De corte Na força do ódio Porque Era uma coisa Que eu não queria Não é o que eu quero Me especializar Eu quero me especializar Em Mechas E alisamento E não corte Mas toda A cabra Eu ia ter que saber cortar Né Só que o curso em si Não dá um curso De corte completo Pra você aprender Coisa que você Vai ter que tomar por fora Futuramente Voltando ao assunto Tá Até aí tudo bem Foram dois anos De curso E gente Quando chegou a pandemia O primeiro lockdown Eu fiquei Dois meses A treze meses Se não me engano Sem pagar o curso Quando o curso Voltou Em setembro Eu paguei Os três meses Que eu tava faltando Porque não tava tendo aula Eu não ia pagar o curso Paguei os três meses Que tava faltando E quando chegou Em novembro Eu paguei o curso Todo Faltava Oito parcelas De Duzentos e quarenta e nove E setenta Pra pagar Então Eu cheguei Falei com o financeiro Eles Fizeram um acordo Então São oito parcelas Eu tive Eu acho que Um desconto de duzentos Foi cem reais Eu não me engano direito Eu sei o que eu peguei Eu paguei Oitocentos reais Todo Nessas outras parcelas Que faltavam Certo Então eu fiquei Indo pro curso Com o curso Todo pago Quem me acompanha No insta É por isso que eu falo Pra vocês Me acompanha no insta Porque lá Eu conto tudo Em primeira mão Eu tô fazendo esse vídeo Aqui por causa Dos vídeos Que eu já soltei E algumas meninas Vão me perguntar O que foi que resolveu Dessa novela Porque elas não me acompanham No insta E terminei o curso O último modo de cabeleireiro Terminei o curso No dia que eu terminei o curso A professora Isa fez assim Vá lá em cima Foi meu último dia de aula Vá lá em cima E pergunte Como é que vai ficar O seu certificado Porque você veio De outra instituição Gente O curso A instituição Mix Ela é Franquias Tá Então Cada Estado Do país Tem sua franquia No caso aqui Eu moro na Bahia Capital Salvador Então Salvador Cada bárrio Tem uma franquia Eu era dos mares Fui pra franquia De Cajazeiras Aí eu subi Falei com o pessoal Da coordenação de Cajazeiras Eles me disseram Que Eu tinha Que Falar com os mares Ele ia pegar Toda Minha frequência Minha pontuação Todo módulo de corte Que foram dois meses Não me engano Foi três meses De módulo de corte E passar Para A franquia Dos mares Porque É os mares Que tinha que me dar O meu certificado Porque se não Eu só ia ter O certificado De corte Porque foi O último módulo Que eu tomei Aí começa A novela É aí que começa Todo o estresse Que muitas pessoas Não me entenderam E ainda vieram Me xingar No Instagram Porque eu tava Falando mal Da instituição Tá? Gente Eu terminei o curso Em setembro No meu contrato Que graças a Deus Eu achei esse contrato Porque eu já tava Desesperada Né? No meu contrato Tá escrito A instituição Tem até Noventa Dias Pra dar O certificado Gente Isso Eu terminei o curso Em setembro De dois mil E vinte e um Já estamos Em Maio De dois mil E vinte e dois A instituição Tem o que? Noventa dias Pra me dar o certificado Terminei o curso No dia Vinte e sete De setembro No dia Primeiro de outubro Eu mandei mensagem Pra eles Né? Explicando Que Eu tinha terminado O curso E pra eles Começarem a dar Entrada no certificado Porque até então As meninas Que eu tinha Na outra instituição Nos mares Já tinham se informado É uma semana Antes de eu Terminar o curso Fizeram a festa Delas Que era Pra eles Ter me incluído Nessa Nessa Entrega De canudo vazio Né? Porque as meninas Meu amor Teve festa De encerramento Teve festa De formatura Todo mundo Mandei mensagem Para o pessoal Do financeiro Porque eu não sabia Quem era Que resolvia isso O Edras Ele Gente boa Tenho amizade Com ele até hoje É Me deu o número Do tal do Marcos O Marcos Não te respondia O Marcos Ficou um mês Sem me responder Aí eu olhando Porque quando você Atrasa Um boleto Eles mandam Uma mensagem Para você Dez, quinze Pessoas Mandam Uma mensagem Para você Para te lembrar Que você Está com o boleto Atrasado Então foi na Meu WhatsApp As mensagens Porque depois De meu curso Todo pago Eu recebi Essa mensagem Que eu estava Devendo uma parcela Os loucos Falei com a menina A mina me deu Disse que ia conversar Viu o que ia acontecer E tudo Tá me passou O número De Daniel Que era o coordenador Daniel estava De férias Em novembro Só ia votar Dia Primeiro De dezembro Sendo que Quando o Daniel Está de férias Naquela biboca Lá funciona Não acerta O Instituto Mix Para Só pode Espereu o tal Daniel votar De férias E Daniel Mais enrolação Aí eu vou ver Com Cajazeiras Eu liguei Para Cajazeiras Já mandei Tudo que é relatório Seu Para eles E toma enrolação Aí eu vou ver A penúltima mensagem Que eu recebi Foi Já estamos resolvendo Isso aí Já está chegando Certo Porque o mesmo Já foi Pedido Está chegando Chegando de Marte Mandei mensagem Agora No começo de abril Porque o prazo Que ele me pediu Foi até o final De fevereiro Eu mandei mensagem Para ele A penúltima mensagem A última mensagem Que eu mandei para ele Foi No dia 4 de março E ele Me respondeu o seguinte Está Chegando Da onde Ninguém sabe Da onde Está Justificado Então Quando foi agora No dia Acho que foi 20 de abril Eu mandei mensagem Para ele novamente E ele não me respondeu Como eu posto tudo No Instagram Para avisar as meninas E tudo Para deixar as meninas Na parte Desta minha novela Instituto Mix Eu tentei marcar O Instituto Mix Dos mares No meu story E não consegui Não consegui Eu abri a página E para mim Parecia que estava bloqueado Porque a foto tinha sumido Mas o seguidor desaparece E as postagens dele Estavam tudo apagadas Não tinha uma postagem Uma das meninas Que toma curso Nos mares Me disse o seguinte A instituição Fechou Simplesmente Fechou Fechou Pegou os alunos Colocou cada um Em um bairro E você que lute Neste nível Colocou cada um Em um bairro Certo E Como é que eu posso dizer A vocês Nesse colocar cada um Em um bairro Não avisou os alunos Os alunos Só ficaram Sabendo Uma semana Antes Porque Eles avisaram Alguns alunos E os alunos Foram avisando Outros alunos Que ia ter uma reunião No sábado Para comunicar Aos alunos Que a instituição Ia ser fechada E que eles estavam Jogados Em outros Outros bairros Né E Quem precisa Certificado Meu amor Não tem Certificado Não tem Então Eu Nessa minha peleja Toda Procurei saber E Entrei Com ação Em cima Deles Primeiro Procon Que já era Para eu ter ido Há muito tempo Entrei no Procon E entrei Com ação De Como é que se fala Danos morais Entrei na pequenas causas Com danos morais Em cima deles Até hoje Eu não tenho Mais certificado As meninas Que tomaram O curso Comigo Ninguém Está preocupado Se vai pegar Certificado Não Eu estou Porque eu estou Com o meu curso Todo pago E eu tenho Um direito Eu tomei Um curso Eu tenho Um direito A ter O meu Certificado Não foi um curso Barato Falando assim Alto Entre Matrícula Mensalidades Materiais Que eu comprei Eu gastei 6 mil reais Contando Transporte E alimentação Porque era um curso Dia de sábado Das 7 da manhã Às 12 horas Certo Eu me mudei Para o interior O custo Do transporte Ficou Mais alto Então Ao todo Eu gastei Quase 6 mil Reais Contando Curso Pagamento De parcelas Materiais Que não foram Baratos Porque apesar Dos materiais Que eu ter comprado É os materiais Que eu trabalho Né E Transporte E alimentação Deu quase 6 mil Conto nessa brincadeira Né Deu em 5 Alguma coisa É quase 6 E Sem certificado Então Quando me perguntam A Siri Você recomenda O Instituto Mix Não Se você não quiser Ter estresse Eu não recomendo E gente Não é só eu Depois que eu fiz O primeiro vídeo Falando Depois que eu comecei A postar No Instagram Muita Gente Veio falar Comigo Que não Receberam Certificado Então Isso não é só Em relação Aos mares Daqui de Salvador É O Instituto Todo do Brasil Tem algum Problema Em relação A certificado Eu não sei Por que Eles seguram Todo Eles seguram O certificado Do povo É um pedaço De papel Que está vindo De Marte De Saturno De Neturno De Plutão Do Buraco Negro Ninguém Sabe De onde está vindo Esse Certificado E já estamos Em maio Terminando maio Eu terminei O meu curso Em setembro Vai fazer um ano Que eu terminei O curso E não temos Certificado Para eu colocar Na minha parede Tá Isso gente É triste E Eu converso muito Com a Virgínia Em relação a isso E eu parei Para pensar E falei Que isso Não vai me abalar E isso Não vai fazer Eu desistir Do meu sonho Que foi sempre Trabalhar com cabelo De ser cabeleira Em relação a justificado Eu estou chateada Eu estou irritada Eu estou virada No giraia Mas Eu tenho que esperar Como eu já Comecei a mover A ação contra eles Agora é esperar A justiça E resolver Né A gente espera Que seja Rápido Então Essa é a minha novela Constituto Mix A gente reza Hora Que acabe logo E se você Retiver algum problema Em relação a Constituto Mix Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber De vocês E Espere que ainda Tem cena Dos próximos capítulos Tá Então é isso aí Um beijo Um cheiro E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau